O relatório da Anistia Internacional diz que a força brasileira é a que mais mata no mundo. Eu queria saber a sua opinião. Muito pelo contrário. Eu acho que essa polícia militar no Brasil tinha que matar mais. As totalidades dessas mortes são em combate, em missão. Então a Anistia Internacional está na contramão do que realmente precisa a segurança pública no nosso país. Violência sem combate com violência. Se tivessem mais punições nos casos de abordagem policial que acabem em morte, mais investigações, que isso diminuiria. Você não acredita em isso? Eu vou ter que perder a paciência. Esses canalhas tentam, com esse tipo de política, aumentar o número de mortes de inocentes em nosso país. E nós queremos diminuir o número de mortes de inocentes e, se for o caso, aumentar o número de mortes de bandidos. O relatório também critica o ato de resistência, autorização para a polícia para matar durante essas abordagens. Esses canalhas tinham que ensinar, na prática, como o policial militar tem que agir. O policial vai ter que decidir entre reagir para a cadeia ou não reagir para o cemitério. Se o pessoal da Anistia, se um dia eu tiver um mandato presidencial, vocês não vão mais interferir na nossa vida interna aqui no nosso país. O marginal só respeita o que ele teme. Não vamos combater a violência soltando pombinhas em Copacabana ou abraçando a Lagoa Rodrigo de Freitas. Quando muito, isso pode levar a óbito um bandido de tanto rir dos idiotas que defendem eles mesmos com esse tipo de medida. Para você, no mundo ideal, como seria a polícia no Brasil? Temos que dar retaguarda jurídica para o policial militar poder agir, se for o caso, com violência. E se for o caso, matando, como é a polícia americana. A ação policial em São Paulo, bastante polêmica, que o policial foi filmado arremessando um suspeito que já estava rendido de cima do telhado de uma casa. Como que você... Tinha que ser um prédio, porque infelizmente foi de uma casa. O vagabundo respeitando o policial não vai ver esse tipo de ações, pode ter certeza. Eu tenho um projeto aqui na Câmara, se alguém está roubando uma bicicleta, se eu atirar naquele vagabundo, eu não respondo por crime nenhum. Eu não sou mais passível de ser punido. Tem que ser assim. Caso contrário, cada vez mais o pessoal vai mudando o nível. Começa a roubar lá embaixo, até que começa a roubar a Petrobras para a Dima apoiando.